Será que é prudente você treinar mesmo sentindo dor muscular do treino anterior? Não sei. Bom, hoje eu vou responder essa pergunta que é muito comum. E se essa também é sua dúvida, já curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e deixe aqui embaixo nos comentários. Você costuma sentir dor? Bom, gente, antes de mais nada, dor muscular não é o único indicativo de que o treino foi intenso. Não é condição fundamental para você ter resultado. Especialmente se você é uma mulher treinada. Conforme a gente vai avançando nos treinos, é comum a gente ir sentindo cada vez menos dores. A não ser quando a gente faz um treino muito diferente, quando a gente muda a ficha de treino. E além disso ter a ver com o seu grau, o seu nível de treinabilidade, isso tem a ver também com a sua genética. Algumas pessoas sentem mais dor, outras sentem menos dor. E algumas, não importa o que elas façam, elas nunca sentem dor. Eu gosto! Além disso, algumas sentem dor 24 horas depois que treinam, outras sentem 48 horas depois e algumas até 72 horas depois. Então, definitivamente, dor não deve ser o seu único parâmetro. Ok, Carla, eu entendi. Mas eu sou uma pessoa que costumo sentir dor muscular. O que eu faço? Eu treino ou não no dia seguinte? Ou na vez que eu tiver que repetir aquele treino? Bom, depende, né? Se hoje você treinou perna e amanhã você tá dolorida do seu treino, não tem problema nenhum você treinar uma outra musculatura. Fazer deltóides ou fazer costas ou enfim. Alguma musculatura diferente da que tá dolorida. Você também pode fazer alguma outra atividade, né? Por exemplo, você fez musculação num dia, tá dolorido no dia seguinte ou dois dias depois. Você pode fazer um spinning, você pode fazer uma corrida, você pode fazer jump. Enfim, alguma outra atividade que não vá comprometer o seu descanso. Como é que você vai saber se vai comprometer ou não? Pela intensidade. Se for alguma coisa que vai te exigir demais daqueles membros que estão doloridos, evite. Mas se não for te exigir tanto assim, se for um estímulo diferente da musculação, ok, faça. Nunca não. Um caso muito comum é quando você faz um treino, sei lá, na segunda, chega na quinta, tá na hora de repetir esse treino e você ainda está dolorida. Nesse caso você tem algumas opções. Vamos supor que você treinou inferiores, né, na segunda. E aí você pode ter dado prioridade pra dobradiça de joelho, que o principal exemplo é o agachamento. Ou seja, você trabalha mais a parte da frente da sua perna, né, o quadríceps. E na quinta você pode dar prioridade pra dobradiça de quadril, que o stiff seria o maior exemplo. Ou seja, você muda o padrão e não compromete tanto as musculaturas que foram trabalhadas na segunda. Perceba que você ainda está treinando inferiores, porém, dando ênfase a musculaturas diferentes em cada um dos dias e não comprometendo a sua performance. Porque também não teria problema você treinar mesmo sentindo dor. Se for uma dor absurda, o que eu acho difícil de acontecer, né, especialmente conforme você vai evoluindo nos treinos, evita ou pega bem mais leve do que você pegaria. Mas se for uma dor administrável, pode treinar normalmente, até porque a dor tende a diminuir nesse segundo treino, depois desse segundo treino. Agora, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira delas é a queda de rendimento. Se você sempre sente muita dor e o seu segundo, terceiro treino da semana estão sempre comprometidos por causa dessa dor, né, a sua performance cai muito do começo pro final da semana, preste atenção se você não está exagerando no volume e na intensidade de treino. Não é normal ficar sentindo tanta dor a ponto disso comprometer os seus treinos seguintes e, às vezes, até a sua vida diária, né, as tarefas da vida diária. Outro sinal muito importante que você, de repente, está excedendo a capacidade do seu corpo de se recuperar são dores nas articulações, né, no joelho, na coluna. Não é normal ficar sentindo dor nessas regiões se você está treinando de maneira correta e fazendo um volume e uma intensidade adequados. Se você está sempre dolorido, especialmente nas articulações, preste atenção nisso. Até porque isso não vai comprometer só os seus resultados, né, isso acaba, querendo ou não, aumentando o seu risco de se machucar na musculação ou em qualquer outro esporte que você pratique. E, por fim, mas não menos importante, vale lembrar que o treino é só uma parte do processo. O que acontece entre um treino e outro, né, a sua alimentação, o seu sono, a forma como você gerencia o estresse, tudo isso vai influenciar na sua recuperação e nos seus resultados. Então, ó, se você está com essa dificuldade aí de se recuperar, está sempre com muita dor, observa também como está a sua nutrição, o seu sono, o seu gerenciamento de estresse e o funcionamento dos seus hormônios. Isso aqui que eu estou lembrando agora, mas existem outros mil fatores aí para concorrer esse quebra-cabeça. E, no mais, o que vale dizer aqui é aprenda a escutar os sinais que o seu corpo te dá. O seu corpo sempre vai mostrar um incômodozinho, uma dorzinha persistente, para te indicar que alguma coisa não está indo bem, que alguma coisa que você está fazendo está sendo too much, né, está sendo exagerada. Então, preste atenção nesses sinais e espero que você tenha gostado dessas dicas e dessas informações. Não esquece de ativar as notificações para você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!